Você já ouviu alguém dizer que uma flor mudou a sua vida? Olha, aqui já recebi muitos relatos de flores que fizeram a diferença. Flores que deixaram a vida muito melhor para pessoas que sofriam. Sofriam de doenças mentais, sofriam de depressão, sofriam de síndromes. E uma flor foi o começo de uma reviravolta na saúde mental. Aproveite, se você tem qualquer tipo de sofrimento, de angústia, passe no site e aproveita. As flores que curam, as flores que curam a alma com 15% de desconto no site apolonegrade.com.br e em todas as amarelas. Essa, por exemplo, ela é a Gold Digger e ela é uma amarela linda que te espera. Nesse setembro amarelo, você vai ter mais alegrias na vida.